Bom dia a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o benzetônio, que é um antisséptico. Se você está chegando agora nesse canal, convido a você se inscrever e ative o sino. E vamos para o nosso vídeo. A apresentação do benzetônio. Este medicamento vem na forma de aerossol, pulmada e também sempre em associação com outros medicamentos. Essas são as principais formas de apresentação do benzetônio. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do benzetônio. Este medicamento é o composto orgânico de amônico alternário, ativo contra bactérias gram-positivas e com fraca atividade contra bactérias gram-negativas. Além disso, este medicamento altera a permeabilidade da membrana microbiana, resultando assim em desaturação e coagulação das proteínas. Esse medicamento está indicado como antisséptico. Essas são as principais indicações do benzetônio. As contraindicações e precauções do benzetônio. Este medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Ou seja, aquele paciente que ao administrar esse medicamento pode vir a apresentar exantema ou urticária. Além disso, use cuidadosamente esse medicamento no caso de aplicação nas mucosas genitais. Essas são as principais contraindicações e precauções do benzetônio. As reações adversas do benzetônio. O paciente pode vir a apresentar queimaduras com soluções concentradas. Além disso, no caso de ingestão acidental, o paciente pode vir a apresentar as seguintes reações adversas, como no caso náusea, vômito, dispineia, hipotensão e também o paciente pode vir a apresentar coma. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar, como no caso é mole na administração intrauterina ou intravenosa desse medicamento. Essas são as principais reações adversas do benzetônio. Agora que você conhece as principais características do benzetônio, nós vamos abordar agora os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com benzetônio? O primeiro cuidado de enfermagem instrua o cliente a aplicar esse medicamento exatamente conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente alcance a melhora. Informe também o paciente sobre as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e que na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado. No caso, se ocorra reações indesejadas, como no caso vermelhidão, prurido, descamação de pele, decorrente do uso excessivo ou prolongado desse medicamento, interrompa imediatamente o uso desse medicamento e procure o médico prescreveu esse medicamento. Recomende também ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Antes e durante a aplicação, adote procedimento adequado para limpeza da área afetada, incluindo assim a lavagem das mãos e o uso de luvas. A área atingida deve ser lavada com água e sabão antisséptico para retirada de crostas, descamações da epidérmica e também outras substâncias anteriormente utilizadas. Antes de aplicar este medicamento, seque bem a área atingida com compressa estéreo. As luvas devem ser trocadas após a utilização da retirada dos detritos da pele ou, se estiverem sujas, por qualquer outro motivo, você pega e troca a luva. Quanto às interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos. Ao administrar esse medicamento por via tópico, a medicação destina-se exclusivamente para o uso cutâneo e não deve ser ingerida. Aplique uma camada sobre o local doloroso ou lesão aberta de pele. Evite assim o contato com o medicamento na área vizinha, principalmente na área vizinha que está lesada, para prevenir assim danos à pele. Ao administrar esse medicamento na forma de spray, segure o frasco com a válvula para cima e pressione de duas a três vezes a uma distância de 5 a 10 centímetros da ferida. Ao administrar esse medicamento em adultos e crianças acima de 2 anos de idade, aplique este medicamento sobre a área afetada e não masque duas a quatro vezes ao dia. Esses são os principais cuidados de enfermagem. Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau, 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 tchau.